O PCdoB surge num momento de grande força do movimento comunista internacional e todos os regimes autoritários, o primeiro sinal de restrição democrática foi a cassação de registro ou a impossibilidade de atuação do PCdoB. Então a impressão que a gente tem é que a democracia vai sendo medida na história do Brasil pela existência ilegal ou não de uma organização como a nossa. E não há como se pensar em nenhum avanço pela liberdade, avanço de luta social, luta por amplas reformas estruturais no país também sem o PCdoB. Mesmo o projeto que levou Lula à presidência da república teve no PCdoB o seu primeiro aliado, juntamente com o PSB à época, a chamada Frente Brasil Popular. Quer dizer, todo esse projeto foi construído tendo na raiz o Partido Comunista do Brasil, que é um partido que radicaliza nos seus princípios, mas amplia muito na política e busca estrategicamente uma saída solidária e feliz para o povo brasileiro e se articula também com o movimento internacional. Portanto, não há como pensar no PCdoB como um partido menor. É um partido pequeno ainda no seu tamanho, mas é grandioso no seu papel, na sua participação, na definição estratégica e na firmeza ideológica que conduz todo esse processo. É um orgulho estar no PCdoB com esse orgulho que a gente busca trazer cada vez mais gente para fortalecer uma organização e uma força consciente, política tão importante na história do Brasil. Obrigado.